Check this out Fala galera, aqui é o Brunel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E estamos de volta aqui com a nossa série de Master League com o Fulham no PES 2018 E se você gosta dessa série, já sabe né molecada, deixa aquele like monstro aí pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal Se você for novo, se inscreva e seja muito bem-vindo parceiro Ativa o sininho das notificações pra receber todos os novos vídeos do canal, são 3 por dia E se você já é da casa, ativa o sininho, não perde aí os próximos vídeos você também Não se esquece de por favor me seguirem lá no Instagram, tá arroba brunelk3, tá aqui na descrição E muito obrigado pelos 3 mil seguidores que a gente bateu lá ontem, demorou? Muito obrigado E claro né, por favor, acessem o cardzinho aqui em cima e se inscrevam lá no meu segundo canal galera E também eu queria agradecer demais aos 6 mil inscritos que a gente bateu nesse segundo canal A meta pro segundo canal é 10 mil inscritos até o final do ano Belezinha molecada? E os vídeos pra lá vão voltar Eu só tô resolvendo umas burocracias aí com o YouTube e os vídeos pra lá vão voltar o quanto antes Beleza? Então já se inscreve lá, ativa o sininho lá também pra você estar recebendo os vídeos quando eu postar Tranquilo? Sim gente, molecada, faltam 15 rodadas pra acabar aqui o campeonato E como eu falei pra vocês, 15 rodadas, 15 jogos, dividido por 3 episódios, 5 jogos por episódio Então no episódio de hoje a gente enfrenta aqui o Nottingham Forest em casa Vamos jogar duas partidas fora contra o Derby Couch e também contra o Burley Voltamos a jogar em casa a quarta partida do episódio contra o Breamingham City, sei lá E a gente fecha o episódio enfrentando aqui o Mewal E lembrando que a gente está em 2022, ou seja, tem Copa do Mundo de 2022 e a gente atualmente não tá treinando nenhuma seleção, né? Então seria legal vir uma seleção aí pra gente, rapaziada Então esse é o cronograma para o episódio de hoje São esses 5 jogos e a gente precisa vencer quase todos, né? Porque a gente está a 4 pontos de distância do líder e o Switch Talk não perde nem ferrando Então chega de conversa, chega de falação, vamos pra primeira partida do episódio de hoje Contra o Nottingham Forest em casa, rapaziada O primeiro jogo é em casa, então a gente tem que fazer o nosso papel e vencer em casa Plano de jogo, vamos lá, a gente vai com... Hum, o Gomes não tá muito bem, mas o Marquete, rapaziada, destruiu no gol na estreia dele Então ele vai pra esse jogo, vamos também com o Raul Albiwal aqui Vamos colocar ele no lugar do Rios mesmo, não tem problema Ó, o Halilovic tá bem, então ele vai no lugar... Ó, acho que eu vou colocar o Halilovic aqui, rapaziada, na ponta, hein, mano O Lo Celso na ponta fica 72, então eu vou colocar o Halilovic na ponta Quem for capitão, o Halilovic e o Lo Celso, tamo bem pra caramba Melhor alguma coisa? Não, né? Só... Então deixa o Halilovic aqui, a braça dele é do Lo Celso O Valdifiori também tá bem, vai pro jogo no lugar do Thiago Maia Aqui, do Thiago Maia A gente deixa o Thiago Maia... É, devo deixar o Thiago Maia aqui no banco no lugar do Klaivert Beleza, molecada? Basicamente, esse aí é o time, hein Vamos pra cima do Nottingham Forest, ali o time deles Belezinho, o time deles não é tão forte assim Mas aí no campo é 11 contra 11, né? Destaque pra eles vai pro Bradenton O centroavante que eu tenho interesse em contratar Vamos pro jogo! Vamos nessa então, rapaziada Debaixo de chuva, é sempre difícil jogar debaixo de chuva Porque os jogadores ficam tudo escorregando Fulham e Nottingham Forest Partido importantíssima, galera A gente tem que ganhar esse jogo e torcer por um tropeço do Ipsuital, mano Não tem como a gente seguir aquela política de A gente só tá pensando no nosso jogo Não dá, a gente joga com a cabeça lá no jogo do Ipsuital, mano E tipo, os jogos são simultâneos, né? Tipo, eles não jogam um dia antes, nem um dia depois, nem um horário diferente Eles tão jogando agora, enquanto a gente também está jogando Então vamos lá, que a gente já vem chegando aqui com o Halilovic Que puxou pra canhota Driblou mais um Halilovic Esse é monstro Ele bateu E ele fez um golaço! Gol! É do Fulham! Alan Halilovic Óbvio que eu vou pagar a taxa de... A cláusula dele pra ele ficar no time em definitivo, molecada Deixa eu arrumar o microfone aqui, que eu dei uma batida aqui E treme tudo aí Mano, o moleque é monstro Pensa esse moleque jogando a Premier League aqui com a gente Olha, bela bola ali do Arnold, ó Passei do primeiro marcador, veio o segundo Toma esse rapa Sai fora, vacilão E aí ele bateu colocado Pro fundo do gol Alan Halilovic É o nome da emoção Luca Pelegrini Vem a equipe dos caras aí Arnold na marcação Olha o levantamento Ben Bradenton Arquete Ah, rapaziada Já na sequência, mano A gente fez o gol no primeiro lance E eles empataram no lance seguinte E o Brain Bradenton Mostrando aí, Brunelli É eu que você quer contratar? Então vem, porque esse é o meu nome Aquela jogada dos caras, hein O Arnold tava bem na marcação até Deu uma deslizada Tentei chegar Olha a defesa do Marquete, mano E aí no rebote Ainda dei um carrinho, mano Pô, Elvede Faz o pênalti, cara Mas não deixa bater pro gol assim, não Um a um já, rapaziada Eu tava pensando em goleado E acabei de tomar o gol Vamos alenhar, vamos alenhar Vai, 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 vai Olha o Halilovic passando ali Era no Halilovic Chegou no Léo Batistão O artilheiro tá lá O gol É do Fuga Monstro Léo Batistão É gol do Fuga, molecada É gol brasileiro Tá lá A jogada era inicialmente com o Halilovic Eu vi ele vindo ali pelo mapinha E tava livre E aí a zaga deu aquela caranguejada E o Léo Batistão Monstro Mandou pro fundo do gol É um É dois a um, na verdade A gente, ó Três lances no jogo Três gols Olha só que bola no Ben Bradenton Ele bateu de primeira Marquete Spalma Tira dali de qualquer jeito Ele não spalmou Mas vocês entenderam Marquete tá absurdo, hein, rapaziada Eu tenho uma teoria Esses goleiros regenerados São muito bugados Mas muito mesmo, molecada Muito bugados Clash Haha Ia bater pro gol, seu otário? Vem cá Toma esse estourão Facilão Fim de papo, galera Fulham 2 Nottingham Forest 1 Basicamente Os lances que tiveram no jogo Foi o gol Os nossos dois gols E o gol do Brian Bradenton E também esse chute Agora dele, né Então foram três chutes Deles e dois nossos Tô gaguejando demais Então Só confirmando aí pra vocês O jogo foi bem Cada um na sua Tá ligado? Ninguém arriscou muito Eu fiz as três alterações Mas a bola acabou não saindo Mas O mais importante Né É que a gente venceu Agora é ter É secar o whip switch, mano Não tem jeito Tem que secar os caras Resultados da 32ª rodada E o whip switch tal Cadê esses filhos da mãe? Ué, não tão aqui não, mano Ah, ali em último 2x2 Empataram Boa, valeu Bristol City Então a distância cai agora Pra dois pontos somente, molecada A gente tem que continuar vencendo, mano É que é difícil, galera Os caras tem 20 vitórias E 5 empates 7 derrotas A gente tem 17 vitórias E 12 empates, mano Nossa Tira um empate desse E troca por uma vitória São três pontos A gente tava com 65 ali, tá ligado? Enfim Ah É isso aí mesmo No bagulho E olha só, rapaziada O Marquete Jogando bem pra caramba Subiu pra 72 E o Santa Cruz Subiu pra 80 Mas não adianta muito, né Santa Cruz? O Léo Batistão Tá comendo a bola E com essa face Incrível do Léo Batistão Inclusive Um dos artilheiros do campeonato Ali o Léo Com 11 gols É com essa face Expressão maravilhosa dele Que a gente vai pro segundo jogo Contra o Derby Cout Rapaziada Ou Derby Cout Como você queira falar Eu sou de lua Às vezes eu quero falar Derby Cout Ou às vezes eu falo Derby Cout Então me entendam, por favor Vamos de vermelho Eles vão de branco E preto No gol Nós vamos com a rapaziada Vamos deixar o Marquete jogar Porque ele tá evoluindo E ele tá melhor E cês tá ligado Que eu sou dessas Eu sou desses, né Quem tiver melhor Vai pra partida O Albiol também tá jogando Muito bem Demonstrando aí Uma consistência muito boa Na nossa Zaga E olha que só jogou Uns dois, três jogos Beleza O Halilovic vai pra partida também Lo Celso Dá aquela descansada Xô O que que eu tô falando? O Moreno também tá bem Então eu vou com ele Pro jogo Molecada Ah, passa a braçadeira Pro Halilovic aqui O Valdifiori tá bem Vai pro jogo de novo Só que não no lugar Do Thiago Maia E sim do Alenhar Que não jogou muito bem O Layun está ok Eu vou deixar ele no banco Qualquer coisa Ele entra no segundo tempo Da partida Molecada Então esse é o time Clivert voltou, né Tava meio ruim Agora vamos pro jogo Vamos nessa então Dois jogos fora de casa Agora, hein, molecada O primeiro é aqui no Pride Park Stadium Para Derby Cauti E Fulham Vamos nessa Pra partida Os jogadores se cumprimentando Marketing grande Fazendo a equipe do Fulham Rola a bola Tá valendo o jogo, molecada Ah, vamos pra cima deles, hein Love Olha só a bola aqui A Nia Não deixa bater pro gol, não Love com a bola ainda Batida Mal demais Parecendo eu no rumo estrelato A gente tem falta aqui, rapaziada Eu vou cobrar direto pro gol, mano Quero nem saber Vai, Halilovic Mando Espalma o goleiro Eu bati Mano Muito bem Olha só, rapaziada Nossa Pegou na trave ainda Escanteio, mano Vamos lá Halilovic Partiu Halilovic Léo Batistão Golaço Gol É no Fulham Léo Batistão É o nome da emoção Tá lá Léo Aí, tá vendo? Que que adianta O menino Rock tá upando Sendo que o Léo Tá comendo a bola Mas é aquela, rapaziada Quando o Rock tiver melhor que o Léo Ele vem pro jogo Com certeza Escanteio muito bem batido Pelo Halilovic Menino de ouro Ah, mano Eu com certeza vou comprar o Halilovic Hein, galera Halilovic é monstro Lembrando que o Halilovic A gente tá na quinta temporada Dessa série Na terceira dela Se eu não me engano A gente contratou o Halilovic Lá pro Ajax E no meio da terceira mesmo Ou na quarta A gente vendeu O Halilovic pro Ado Denag Da própria Holanda, né? E agora ele aceitou o projeto E voltou a trabalhar comigo No Furra E a gente colocou Uma cláusula de compra No final do empréstimo E com certeza Eu vou exercer ela Bem antes desse empréstimo acabar É só ter dinheiro Vamos lá Porque vai acabar o primeiro tempo aí Isso Ah, calma aí Os caras vêm vindo aí, rapaziada Vocês acompanham o final do primeiro tempo Ó só Albió, o monstro Cruzamento na área Hustle Dominou Hum, o Ryan deixou Saiu Escanteio, mano Escanteio aqui pros caras Escanteio aqui pros caras Mano, vamos tirar essa bola Olha lá Bola na área Cabeçada Pra fora Halilovic Bela bola ali no Vinícius Júnior Isso Cesenhon Valdi Fiore Cesenhon Faz o levantamento Cesenhon Léo Batistão É monstro É monstro Gol Dá um chute na bola, Léo Era pra dar um chute na bola, cara Gol do Furran Léo Batistão Mais uma vez A jogada ali foi meio confusa Eu confundi os nomes ali Mas no final das contas Cesenhon Aí, ó Toma Léo Batistão É, rapaziada Mais uma vez Eu acho que Esses jogadores regenerados São bugados Vamos, Arnold Cruzou Vinícius Júnior Escolou de cabeça Léo Batistão Dominou E aí, ele isolou Né, molecada Tem uns caras aí Não vamos deixar não Cesenhon Aquele cara Hum, passou Levantamento Tira de lá o Arnold A bola voltou No bumbum Pegou no bumbum Que eu vi, hein Olha só Thorne ainda está aqui Fez o levantamento Moreno Tira de lá O Whitson Sobrou Bateu Valdi Fiore Tira de lá E acabou Fim de papo 2x0 Fulham A gente vence Vence muito bem Rapaziada Agora é aquelas, né, mano Torcer Por mais um tropeço Do Ipswich Town, né, mano Então Tamo junto E o Ipswich Town Foi goleado, mano Pelo chefe do Wednesday 3x0 E com isso Senhoras e senhores O Fulham Assume a ponta 66 pontos A 65 Boa Chupa Ipswich Agora é manter, né, mano A gente tem mais 3 jogos Para disputar Mais 9 pontos Ou seja, a gente pode se lascar E já cair, né Nem curtir muita liderança Ou nós podemos aí Mitar Ganhar os próximos 3 jogos E conseguir Manter a liderança Da segunda divisão Relatório mensal deste mês Está pronto, rapaziada Foram 5 partidas 4 vitórias E somente um empate Que foi ali contra o Bursley, né Que a gente tomou um gol no finalzinho O artilheiro do mês Foi o Batistão Com 4 gols O líder nas assistências Foi o Vinícius Com 2 assistências E o Roque Santa Cruz Foi o melhor jogador do mês Com nota de 8.0 Time do mês anunciado também E do Furra Nós temos Halilovic Vinícius Júnior E o Léo Batistão E o Arnold subiu Para o overall 78 E com essa bela imagem Da cabeçada Do Léo Batistão Fazendo gol para a gente No escanteio do Halilovic A gente vai para a partida Agora contra o Bursley Mais uma vez Fora de casa Terceira partida Do episódio de hoje Molecada E vamos conferir aí Os uniformes E... Pode ser, vai Vamos assim mesmo Plano de jogo Vamos conferir aqui Ó, o Gomes está melhor Então como eu falei Para vocês rapaziada Eu sou coerente Quem tiver melhor Vai para o jogo Então nós vamos com o Gomes É o velho Deixa eu ver os zagueiros aqui Vamos com o Rios mesmo O Arnold vai para a partida Eu vou dar uma chance Para o Dalot Molecada Faz tempo que ele não joga E o Layun também Faz tempo que ele não joga Não prejudica o Team Spirit Então eu acho válido Dar uma chance para os caras O Halilovic está melhor Porém o Lossel Também está bem Então a gente coloca aqui O Halilovic no lugar Do Clivert Rock Santa Cruz É o que eu falei Galera O Rock está melhor Vai para o jogo Belezinha E basicamente é isso aí Vou colocar só o Léo Jabá Aqui no lugar do Clivert Qualquer coisa Se precisar Temos aí O nosso time Então escalado E preparado Para a partida de hoje Vocês viram ali No time do Bursley Tem logo o Cícero Do São Paulo São Paulo não Ele estava no Grêmio Enfim Eu não lembro agora O time dele Acho que é o Grêmio Enfim Vamos para o jogo Vamos nessa então Molecada Turf Moor Deve ser isso aí Estádio do Burley Para Burley E Fulham Jogo válido Pela segunda divisão Hoje nós trocamos o goleiro Espero que o Gomes Nos O Gomes está fazendo Bastante defesa Eu ia falar Espero que o Gomes Nos dê sorte Mas ele tomou A posição de titular Do Svilar Tanto que o Svilar Pediu para sair Né galera O Svilar pediu Para ser negociado E a gente teve que Contratar o Marquete Para o lugar do Svilar Mas Esse rodízio de goleiros Está me Me deixando satisfeito Olha só O Lucas Pérez Boa desarmada Porque quem entra Está dando conta do recado Então isso é o mais importante Boa Laiun Dando conta do recado Também Laiun Monstro Cícero Colocou bola No Lucas Pérez Na trave entrou Mano Primeiro E único lance de jogo Galera Gol do Bursley Burley né Tarabate Do Core Bateu Bateu Bem para fora Olha só Cícero cortou Lucas Pérez Não deixa não Gomes É escanteio rapaziada Léo Jabá E Alenhar Entrou hein Vamos lá Bola na área Vamos tirar Tiago Bateu Olha só Gol de calcanhar Mano Meu Deus do céu Rapaziada Não creio Olha só Meu Deus E aí Gomes Saudações Rock Coloquei Bola no Léo Jabá Devolve Lá no Rock Bate para o gol Gol do Furran Vamos mano Vamos empatar esse jogo No mínimo Cara Vamos embora Vamos embora Thiago Maia Coloca a bolão ali No Rock Santa Cruz Bate de primeira Meu Deus do céu Ele perdeu esse gol Pérez Belo drible Desarma ele A batida Para fora Os caras querem ganhar tempo O cara bateu De qualquer jeito Não tinha nem visão Para bater Mas ele mandou para o gol Acabou mano Errei o passe Num contra-ataque ali Que era só eu Meu Deus mano Perdemos Perdemos Acabou Não tem muito O que falar não É isso aí Perdemos Mas o Ipsuit Tal perdeu também Graças a Deus Cara Perderam também Boa Esses são os resultados Rapaziada A gente permanece Na liderança Boa mano Boa Bom Vamos lá Para a próxima partida Rapaziada Esfriar a cabeça Porque a gente tem O jogo importante Agora contra o Brigham City ali Sei lá Pronunciar o nome Dessa praga Desse time Mas vamos lá Para a partida Contra eles Molecada Uniformes Vamos conferir Está tudo ok Show de bola Aqui rapaziada O Gomes não está O Marquete está melhor Que ele na verdade Então vamos com o Marquete Diogo Dalo Não vai para esse jogo Porque ele está um pouco cansado Eu descansei o Arnold Para essa partida Eu vou com o Lion Porque o Cecenhon Está muito ruim Leo Jabá vai para o jogo Hoje também E o Roque Mais uma vez Será titular Nessa partida Molecada E basicamente Esse será o time Para o jogo de hoje Não na verdade Eu vou Se eu não fizer isso Eu vou ficar Me cobrando depois Eu vou colocar o Dalo No lugar Aqui do Arnold Porque o Dalo Está melhor Espero que isso Resude Sei lá Um cruzamento Para um gol Vamos para a partida Cabeça no lugar Galera Vamos nessa Concentrar Jogo é em casa Me desculpem O jogo é em casa E a gente precisa Da vitória Porque a gente Deu sorte Do Ipsuite Não ter ganhado O jogo passado A gente pode Não ter a mesma sorte Nessa rodada Vamos lá Bola rolando Jogo valendo Leo Jabá Lo Celso Olha que bolão Leo Jabá Manda o foguete Pegou na defesa A gente descolou Um escanteio Rapaziada Lo Celso Já coloquei Bola na área Vamos lá Quem sobe Sobrou Leo Jabá De novo Na defesa Vai Mais um escanteio Sete minutos A gente tem que fazer O gol aqui agora Lo Celso Bola na área Rios Meu Deus Rapaziada Afobe Lá em um Vamos lá Lá em um Spalma Marquete Escanteio Brrrr Equipe do Brillington Bola na área Olha Saiu mal Meu Deus Mano Olha o Boga Bateu no Boga Olha o Boga Meu Deus O seu Boga Estraça Nossa mano Lance Bizarramente Bizarro Olha isso No primeiro Não foi No segundo Marquete Do céu Pô Marquete Tão me elogiando Você pra caramba Irmão E você me fala Escrotamente Desse jeito Pô A gente tem Escanteio Mais uma vez Vamos Vai Lo Celso Cobra direitinho Bola na área Vamos Léo Jabá O goleiro Spalmou A bola vai voltar Vamos Léo Meu Deus Olha o levantamento No Afobe Meu Deus Marquete Hoje você tá uma mãe Boa 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 Vamos Vini Vai Vini Ligeiro Rock Vamos Bola ali no Léo Jabá Passa Rock Ligeiro também Rock Coloquei Bola no Léo Jabá Vamos Léo Jabá Pro Gol Laço Do Fugan A gente diminui No primeiro lance Do segundo tempo Léo Jabá Chegou a custo zero Na equipe Mostrando que valeu a pena Investir num jogador Sem clube Olha Se esse carrinho Pega Mata o contra-ataque Olha o foguetasso Do Léo Jabá Meu irmão Não quis nem saber De Ai vou mandar Colocadinho Não A bomba mesmo Dois a um Para os caras Mas tudo bem A gente tem falta aqui Molecado O Léo Celso já fez daqui Vamos lá Para empatar esse jogo Agora Vamos Léo Celso Batei Léo Jabá A gente empata A partida Tá lá Dois a dois A jogada começou Com o Lossel O Roque Viu a infiltração Do Léo Colocou o bolão O goleiro não saiu E tomou Dois a dois A gente empata Molecada É merecidíssimo Acabou O gol foi o último lance Do jogo A gente empatou E Não tá bom Mas poderia ter sido pior A gente se recuperou De um primeiro tempo Pífio E conseguiu Fazer os dois gols E empatar A partida aqui No mínimo Foi merecido O Ipsuit Tal também Empatou Molecada Isso é muito Muito bom A gente permanece Na liderança Ainda com um ponto Agora eu preciso Ganhar o último jogo Do episódio E ir a 70 pontos Para permanecer Na liderança Do episódio Do campeonato Nesse episódio Ainda Molecada O jogo Tá Tá difícil Tá muito difícil E olha só Miwau Em ótima fase Molecada Já a pressão Da imprensa Para cima do Fulham Que vive um bom momento Porém um momento Bom Conturbado Ao mesmo tempo Porque a gente Ganha Perde Empato Em jogos Importantes A gente Tá dando Aquela Pipocada Mas enfim Plano de jogo Rapaziada O Gomes Tá péssimo Vou ter que confiar No Marquete Mais uma vez Aqui na zaga Tá O Moreno Tá melhor Mano Eu vou com o Moreno No lugar do Rios Aqui Valdifiori Tá bem também Molecada Vou colocar No lugar Do Alenhar O Alenhar Vou deixar Aqui no banco Entra no segundo Tempo Tá ligado Rios Fica no banco Também Alguém do time Mais tá ruim Não Molecada Então Esse é o time Que vai para a partida De hoje Vou tirar o Paulinho Vou colocar o Léo Jabá Aqui no banco Porque Léo Jabá Fez uma grande partida E com certeza Vai entrar no segundo tempo Então tudo certo Vamos para a partida Vamos nessa então Rapaziada A gente tem que ter Um bom papel hoje Desembenhar um bom futebol Igual foi da partida passada Que a gente jogou muito E só empatou Né Mas aqui a gente precisa ganhar Rapaziada A gente tem que chegar Nos 70 pontos Vamos lá Bola rolando Jogo valendo Vamos para cima deles Com responsabilidade Vamos, vamos Boa Clivert Bela garoto Vamos Clivert Levou Fez o levantamento Olha só Léo Batistão Driblou o goleiro Gol É do Fuga Faz o coração Ser aqui para o goleirinho Aê goleirão Seu otário Seu otário Seca ele galera Seca ele Vamos usar esse trouxa Vacilão É gol do Fuga Molecada Léo Batistão É o nome Da emoção Clivert Roubou Bela bola Fez o cruzamento Olha o Léo Driblou o goleiro Mandou Nossa E eu achando que o meu marquete Tinha falhado feio É porque eu não tinha visto Esse lance ainda Olha só rapaziada Vamos ver se foi falha mesmo Ó O Léo dominou E mandou de calcanhar E a O goleiro tava meio que voltando E aí deu aquele tipo Opa Eu tô indo pra lá Mas a bola tá vindo pra cá E aí dá aquela tremida Cai no chão Contra pé É uma porcaria Mas eu não quero nem saber Léo Batistão 1x0 Furra Rapaziada A gente começou Muito bem Craig Pode fazer o cruzamento Não deixa não Arnold De Acertou de cabeça Eu não entendi nada Achei que ia ser pênalti Aqui com o Arnold E realmente seria Olha só A gente pegou o cara E a bola encobriu o marquete Caramba Marquete Você foi da água Pro vinho Aliás do vinho Pra lama Seu vacilão Levantamento Dona Avon Marquete Se não pega essa também Rapaziada Aí eu aposentava ele De volta Gregory O'Brien A batida Foi desviada Vamos Léo Isso Bela bola no Valdi Fiore Avança Valdi Fiore Léo Batistão Falta 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 Foi falta Foi falta 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 Foi falta Agora eu vou fazer Mano Agora eu faço essa poxa Vamos lá Léo Agora Léo Batistão Partiu Bateu O goleiro pegou Maldito Um minuto mano Se eu tomar o gol Pelo amor de Deus Tira essa bola daqui Acabou mano Acabou esse jogo Empatamos de novo O Ipsuit tal Empatou de novo Galera Ainda bem mano Graças a Deus Eles empataram Me desculpem aí o estresse O jogo estressa O jogo estressa Acaba estressando A gente continua em líder do grupo Aí sim está Ah mano Eu não estou conseguindo falar não Galera É isso aí Tamo junto Bom moleque cara Depois de me acalmar um pouquinho Eu vim aqui só pra agradecer Por você ter assistido o vídeo até aqui Pra pedir pra vocês deixarem um like Beleza Se inscrevam no canal É melhor eu ficar por aqui Tá bom Valeu Falou até a próxima Me desculpem qualquer coisa E tchau 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 Tchau